Mas já começa o vídeo como, rapaziada? Olha só o jeito que a gente tá hoje! Mas tá de bike motorizado, meu filho! Mano, é o seguinte, olha isso aqui, rapaziada! Eu vou parar pra conversar com vocês rapidinho, sem dizer que o bagulho é bruto! Acelera! Será que já caiu? Salve, salve, Magnobri! Hoje a gente tá aqui começando mais um videozinho pra vocês, rapaziada! É o seguinte, hoje a gente tá aqui na Barbário, os moleque falam barbários! E, mano, a gente tem muita coisa pra gravar aqui! E na hora que os caras falaram que aqui tinha um trike motorizado, meu amigo, eu pulei 2 metros de altura! E, mano, realmente, eles têm aqui, ó! Vem aqui, eu tô em Londrina há anos tentando encontrar um desses, tá ligado? Porque eu tenho um trike... Olha o bocadinho! Nossa senhora! Eu tenho um trike lá em Londrina, só que ele não tem motor, ele não tem nada, ele é o mais simples de todos! Ele só vira de lado, vira ali, freia um pouquinho! E, mano, é muito caro esses trikes aqui, rapaziada! Pelo menos em Londrina, eles custam mais... Nossa senhora! Tô vendo o boquinha caindo, eu vou dar tanta risada, ele vai bater até o chifre! E, mano, lá em Londrina é muito caro, custa mais de 4 mil reais, tá ligado? É um absurdo! E aqui eles têm, eles têm dois! Eles têm esse aqui, que eles falaram que é um pouco mais fraco, só pra mim ir acostumando, e depois eles têm um mais forte ainda do que esse! Então, Fih, hoje a gente vai fazer um drift com um trike motorizado! Ó, ó o próximo chifrudo que quer andar aqui também! Por que o próximo? Não sei! Vai ser, tá vendo? Tu é? Mano, eu não acreditei que eles tenham um trike motorizado, nego! Eu vou andar! Eles tenham! Eu vou andar! Ó, seguinte, nego! Só segura o meu celular, que se cair, aí tá lascado! Ó, rapaziada, a gente vai fazer com o seguro antes da boquinha! Cuidado também, é o melhor que você for andar! Então, rapaziada, chega de enrolação, Fih! Vamos andar de trike motorizado! Já deixa o like se você quer no canal, que a gente tá rumo a 3 milhões de inscritos, fechou? Ó, rapaziada, ó! Fizinho na frente! Vai lá! Uhul! Ó, ó, ó! Mano, é difícil! É difícil! É difícil! Ih, mano! Ah, senhora, velho! É um ritmo, ó! Tá sério difícil, hein, mano! Que da hora! Ó, cuidado! Caralho, mano, dá muito medo, velho! Caralho, um pouco escuro aqui! Vira! Rapaziada! É muito difícil! É muito engraçado, velho! É muito engraçado! Então, ó, agora, vou colocar o compor na cabeça e eu vou fazer essa pista aqui inteira, velho! Inteira! Ó, Thiago, foi assim! Tá bom, rapaziada! Vamos partir nessa! Que nós tá de track motor! Ó, Renan! Ih, mano, todo mundo! Ó, ó! Uhul! Uhul! Mano, é muito legal! Mano, é igual os em drift! Ó, ó! Nossa! Eu fiz inteirinho, meu amigo! Girei, girei, girei! Mano, vai continuar! Não pode parar! Vai ter que mandar um back-enter! Uhul! Ó! Aqui, aqui! Ó, rapaziada! A mão não por isso! Giramos, giramos, giramos! Vamos parar, Vi! Uhul! Mano, eu quero fazer essa descida aqui inteira, mano! Nossa! Jogou pra um lado, jogou pro outro! Uhul! Vamos parar! Uhul! Tá muito rápido! Uhul! Mano, tá muito rápido! Frenou, freou! Nossa! Uhul! Mano, que louco, rapaziada! Não, 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 não! Acelera! Nós vamos agora descer! Acelera! Uhul! Deixa o ar! Vai! Giramos! Giramos! Aaaaaaah! Vamos de costa! Vamos de costa! Aaaaaah! Mano, giramos bonito! Agora vai descer com tudo! Vai! Uhul! Uhul! Aaaaaah! Uhul! 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 Mano, vai acelerar com tudo agora! Boquinha! Boquinha! Quer tentar, Boquinha? Não, 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 mano! É muito da hora isso aqui, velho! É muito da hora! Ah, eu vou ter que comprar um, mano! Sério! Viado! Ai, não, não, para! Bora, track! Bora, track! Mano, que surreal, rapaziada! É muito gostoso! Mano, deve ser a mesma sensação de fazer drift! Só pode, porque é muito gostoso! É! Boquinha! Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades! Comigo! Então, cuidado! Bota, comprou uma cabeça! Rapaziada, vocês curtiram, mano! Vocês viram que é muito legal! Eu ainda quero andar, eu vou fazer um zerinho aqui, pra ver se consigo controlar, tá ligado? Um zerinho! Então, vamos que vamos! 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 Caralho, bagulho louco! Vou jogar um sabão também! Caralho, bagulho louco! Caralho! Eu sou o troco cupim também, ó! Pode desliga! Escapou a corrente! É que quando roda, você rodou e deu a mão? Eu nem sei o que aconteceu! Quando roda, tem que soltar o acelerador! Se rodar e deu a mão! Caralho, bagulho louco! Caralho, bagulho louco! Caralho, bagulho louco! Acertei a corrona! Escapou! Escapou de novo! Toda vez que roda escapado, eu tô fudido! Mano, o boquete tá se divertindo pra caramba! Até o rei chegou aqui, ó! Mano, é muito legal, véi! É muito legal! Eu não sei se é a mesma sensação do drift, mas mano... É surreal, véi! É surreal! Uhuuu! Ai, 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 ai! Ai! Vai pro mato! Ó o oito, o oito, ó! Mano, manda o oito, manda o oito! Deixa eu andar um pouquinho, deixa eu andar mal um pouco, vai! Deixa eu andar só um pouquinho! Deixa eu andar mal um pouquinho, vai! Deixa eu andar mais um pouquinho, vai! É igual criança, mano, quando eu tô com um brinquedo novo, me quer sortar! É eu, eu vou aqui agora desse trike! É, eu vou aqui agora dessa! Tá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Capou de novo O que você achou, Boquinha? O braço nessa mão Mano, é muito legal, mano Muito legal Eu vou comprar um lá em Londrina Eu vou comprar, sério mesmo Porque é muito da hora, rapaziada Eu falei o seguinte Eu vou fazer um clipezinho agora Eu brincando e tudo mais Jogar umas camerazinhas E, mano, se divertir também um pouco Porque é muito, muito da hora Então vamos cultivar o Boquinha Rapaziada, soltou a corrente de novo Mas o Boquinha já arrumou O Boquinha vai dar uma volta agora em off Só pra ele brincar, treinar e tudo mais E, mano, eu... Tá quente, tá... Mano, aqui tá muito quente, rapazada Sol, corrente, tudo mais Isso aqui é uma sensação incrível Tá brincando com um negócio desse Que eu nunca pensei em ver um perto De perto, tá ligado? Agora me instigou a querer comprar um desse Sério mesmo Boquinha Você devia comprar um, viu? Eu vou comprar um lá em Londrina Se divirta Dá uma senhora Se ele cair Aí lascou Então, rapaziada Vou deixar o vídeo pra aqui Quero agradecer o pessoal aqui da Barbários Barbários Que emprestou o track pra gente poder brincar E é isso Valeu Falou Beijo no coração E fui